Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de dois produtos da Olívia. O creme de mãos Folha de Figo e o perfume sólido de Camellia Sinensis. Para quem ainda não conhece, a Olívia é uma marca de nicho brasileira, de inspiração mais botânica, mas combinando o melhor da perfumária natural com o melhor dos sintéticos. Você vai encontrar nesse vídeo o link para o site da marca, você vai perceber que os preços são acessíveis, tem tamanhos pequenos para conhecer e as fragrâncias são do jeito que as pessoas gostam, com ótima performance e uma riqueza no aroma que assim você vai perceber que você está pagando barato pelo que você recebe. E a Olívia também se preocupou em fazer toda uma experiência sensorial, cobrindo diversos tipos de produtos. Então a marca tem perfume sólido, tem creme para as mãos, vai ter hidratante, tem sabonete, vela perfumada. É uma experiência olfativa muito agradável e que te ajuda a conhecer os perfumes da marca de diferentes maneiras. Hoje eu vou testar com vocês o creme corporal, não creme corporal não, creme das mãos, de folha de figo. Para quem curte cremes que tem uma textura leve e que sejam muito hidratantes, vai gostar muito deste creme. Ele deixa a mão bem macia, bem aveludada e ele tem um aroma delicioso. Ele remete muito, é praticamente igual ao perfume Folha de Figo da marca, que é um perfume de figo que traz o aspecto verde e fresco e a doçura do figo. Ele me remete a um jardim mediterrané. Então se você gostaria de ter uma versão de um jardim mediterrané, principalmente em creme para as mãos, eu acho que você vai gostar muito deste produto. Agora eu vou falar do Camellia Sinens, que é inspirado na folha de chá verde, que é a Camellia. E ele é um perfume sólido, é um conceito que não é muito conhecido no Brasil. Mas perfumes sólidos, eles trazem uma perfumação que dura mais na pele, por não ter álcool, ele evapora menos. E que é uma experiência mais intimista. Então se você quer usar o seu perfume sem incomodar ninguém, porque você vive num ambiente com pessoas alérgicas, ou no seu trabalho, reclamam de perfume. Perfumes sólidos são uma boa opção, inclusive para você retocar, porque eles são fáceis de você levar na bolsa. E você simplesmente passa o dedo, tira um pouco e aplica na pele. A textura dele não é muito dura e ele é rapidamente absorvido pela pele. É uma cera bem agradável a do perfume. O Camellia Sinensis, para mim, é um dos meus perfumes predilétricos da Olivia. Ele tem um aroma de cítrico levemente floral, que tem o cheiro verde da folha de chá verde, e que me remete um pouco, inclusive, àquele aroma elegante do Green Tea da Elizabeth Arden. Então se você busca um perfume que é cítrico, floral, que vai nessa linha Elizabeth Arden, Bulgari Aldebert, acredito que você pode gostar muito desse perfume sólido e do original também. Outra coisa que é legal é que você pode passar o perfume sólido como base para segurar mais perfume na pele e passar a versão alcoólica por cima, que como elas são iguais e parecidas, muito parecidas, elas vão combinar bem e a base mais hidratante do perfume vai segurar a fragrância mais tempo na pele, ao mesmo tempo que a versão alcoólica vai fazer ele projetar bem. Então também é uma maneira legal de você usar o perfume sólido com outros produtos e aumentar a experiência olfativa. Inclusive, dá para você combinar perfume sólido, creme de mão e o perfume líquido, claro, alcoólico, para você ter uma experiência olfativa completa e bem marcante e intensa. Acho que vale muito a pena conhecer esses dois. Talvez eu acho que ainda não tem no site da marca, mas pelo WhatsApp, que vai ficar na descrição, você consegue entrar em contato com eles e pedir o preço, formas de pagamento e envio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.